A gente vai ficar. É. O que eu não entendo é cano de alcançar Quando eu já passar, quando eu cheguei aqui Mas eu nunca mais vou aqui Pra me ver, pra te ver, pra te ver Pra me ver, pra te ver, pra te ver Pra te ver Estar a golpear, pra todo o poder, pra para cá E vou coer, pra te ver O poder de alcançar, pra todo o poder, pra todo o poder E vai correr aqui, pra te ver Pra te ver, pra te ver Pra te ver, pra te ver Pra te ver, pra te ver Pra te ver Pra te ver Pra te ver Mas se hatten Nem a fi que me hortla Não hjou de comer, não widá Não ainda não libian Mil takeover Mil takeover O que é isso?